e aí galera do caçador escute beleza mais um vídeo aqui dessa vez eu tô testando um software de captura de tela e vamos entrar aqui nesse mercado livre aqui pra ver os itens que eu fiz uma review que eu achei que era raro que o pessoal no mercado livre fala que é raro mas não é raro coisa nenhuma entendeu vou começar aqui com o VHS do Jurassic Park vamos primeiro o menor preço vamos ver o zoom que aparece coisa nada a ver aqui ó Jurassic Park original capa fóssil raro dublado nossa que maravilha vamos ver tudo desgotado aqui ó a fita suja a fita suja não é o problema né olha aqui ó o cara tá com um aqui ó o vendedor de direitos e aí vocês pagaria 55 reais numa fita dessa por que que é raro isso velho porque você tá falando que é raro vendedor vamos ver a descrição e também a grécia original Jurassic Park dublado edição especial mano não é edição especial foi lançado assim aqui no Brasil mas tá aí ó o cara tá falando que o filme possui alguns fiados no som a imagem tá boa posso não estar quebrado tá desbotado é eu acabei de ver a foto lá foi sorte que você avisou em preço pra lembrar item completamente colecionado é realmente é um item bem colecionado bom que seu lote tá beleza mas não não tá em bom estado e não é raro vamos continuar vendo aqui vocês viram quem é apesar que esse é o mais barato apesar que esses daqui ó é em inglês os caras importaram aqui tudo bem o cara pagou uma taxa absurda para trazer para cá mas olha pessoal reclamam que o que o Brasil que o Brasil sempre barateia mais uma versão do Brasil tá melhor do que essas importadas aí vai 45 mais também não faz a linha da essa outra de 55 Jurassic Park ou só raro e legendado nossa 200 pontos nessa merda mas vamos ver aqui o que esse cara tem Jurassic Park raro e legendado por 150 nem a foto tá aqui apesar que eu acho que é o mesmo vem do dois São Paulo São Paulo é mesmo coisa cara que você vê pelas fotos parece né porque tá custando 200 reais essa fita véi olha só Jurassic Park edição fóssil para colecionador raríssima VHS é raro não olha só que atrás gente o meu aqui tava descolando eu passei um super bom dia o cara que conseguiu sair essa coisa aqui cara não vale 200 reais essa merda velho já não sei porque tá aí cara tudo bem o dinheiro é seu você trabalhou pra isso e tal mas mano presta mais atenção que não se baseia só no mercado livre é que eu frequento bastante é os cebos da vida feira do come que não é só feira em alguns lugares tem também bazares e tipo uns ciúmes desses aí vai ter uma locadora que tá fechando ainda acha beleza vamos pro próximo aqui ó vamos aqui de novo CD Power Ranger eu não lembro se eu pesquisei que eu gravei isso daqui uma vez e gravei errado mas agora deu certo aí ó 180 conto no CD qual que é o menor preço mano se eu tivesse dinheiro eu compraria isso mas não aqui pelo menos esse daqui de 18 reais aqui até que tá baratinho aqui ó o menor preço é 69 reais tá aqui que é importante tá não nossa achei que era alemão 1985 alemão cara os power rangers do filme é de 95 não 85 ah pode ser erro de digitação e também pode ser importado mesmo da alemanha né não justifica tudo isso no CD cara até deixou dobrado aqui ó o meu é original né e a Kukunga é branco só isso daqui ó o cara tá vendendo por 149 e tá lacrado o cara é que vai de gente por gente também né esse daqui não falou nada que é raro nada disso pelo menos o ali que tem um tempo dele mas deve ser quanto ao melhor que é normal que é né mas que tá falando que é nove reais não apesar que aí 2015 mano cara faz dois anos se acha que você vai vender por esse preço mesmo velho tá frete grátis aqui porque eu acho que tudo começo do ano pra cá acho que a partir de R$120,00 o frete é grátis para o Mercado Unido você vê que eu tenho de 2015 e você não conseguiu vender, por que será? não sei, eu acho que você está querendo vender no país é errado também e aqui R$180,00 você pode ver esse não está lacrado, mais uma vez o frete é grátis mas vamos para o próximo aqui, o próximo é LP dos Trapalhões tem alguém aqui que está vendendo por R$50,00 e o dele está em bom estado, está melhor estado que meu o meu não tem essa folha aqui com as músicas ou será que tem? calma, vocês não estão enxergando nada mas eu vou ver lá é realmente o meu não tem um encarte aqui nem um plástico, mas está o LP e a capa só mas compensação no que é o autógrafo do... do Zacarias e do Mussum ah, ele tem assinatura do Didi é, eu tenho dos outros três mas está bom R$50,00 no LP autografado mas tudo depende né e tem esse outro LP aqui ó que o cara está falando que é autografado pelo Didi e Dedé é, sem ponto também é que autógrafo realmente vale mas é... é para aquela pessoa que nossa eu sou super fã dos Trapalhões eu quero ter tudo autografado, tudo lacrado, tudo isso e aquilo tá bom, comprei se vocês quiserem tá galera até aqui ó, está autografado mesmo dá para ver uns risquinhos aqui vamos ver o próximo VHS do Senhor dos Arneios é, esse eu posso falar que eu me equivoquei? não, porque no dia que eu fiz o vídeo realmente tinha uns caras que estavam vendendo por R$70,00 essa fita aqui eu vou até procurar tá 8, 10, 25 realmente então preço bom R$10,00 aqui ó, R$237,00 em 7 fita mano vamos ver ó R$237,00 dividido por 7 R$33,00 tá caro ainda R$150,00 por R$8,00 não vou abrir calculadora de novo, não sei porque se eu fechei aqui ó, não falei ó R$79,00 em uma fita dessa aqui ó pra que que eu vou pagar R$80,00 nisso mano olha isso nem lacrado tá, apesar que tá com o plástico ali não tá, mas tá com coisa de uso aqui parece que trocou a capinha aqui embaixo tá aqui embaixo tá tudo torto ah sei lá não vale R$80,00 acho que eu já pesquisei os que eu coloquei né mais uma vez galera eu vou falar aqui dessa coisa de raro que não é raro porque tem coisa que vendeu milhares de cópias, milhões de cópias e que nem o o machado de 79 comentou no vídeo atrás aí é tem cara que tem cara que fala que acha que a coisa é rara mas não é eu não sei se é falta de informação da pessoa eu não sei se é apelo emocional ou se é malandragem mesmo da pessoa né porque eu acho que isso é mais coisa de brasileiro né acha que o negócio é é aquele é aquele preço e vai ser aquele preço lá é tem essas coisas de raro raríssimo é complicado mesmo mas tipo assim pesquisa em outros lugares né eu falo tipo vai na feirinha se sua cidade tem feira do rolo vai lá se você ficar sabendo de algum bazar beneficente ou então qualquer bazarzinho de rua ou seja ele sempre vai ter alguma coisa lá é óbvio que videogame você não acha direto no bazar mas você acha cd de música por um real também vão em locais que vendem usado né tudo bem mercado livre vende usado vende mas pesquisa em direito também tem um bom senso né galera é óbvio que tem tem coisa que vale vale muito e às vezes acha muito barato mas tem coisa que vale barato e os cara fala que vale muito entendeu é isso aí eu espero que eu tenha deixado minha mensagem aqui é isso galera vou fechar aqui de novo e até mais vou ver se eu consigo dominar esse programinha aqui essa já minha terceira gravação eu tô testes de vídeo a primeira não só gravou o áudio mas não gravou o vídeo a segunda eu gravei o vídeo mas não gravei o áudio espero que dessa vez dê certo e quem saiba eu consiga ter um game play aí e lembrando galera mais pra frente não nesse mês mês que vem eu vou fazer um vídeo de uma caçada minha que eu vou pegar meu carro e sair na rua e achar algum lugar aleatório e comprar alguma coisa pra vocês verem que eu sei qual deu na teia é isso já sabe né deixa seu like se inscrevam no canal e tchau